Dentro do carro, sobre o trevo, a cem por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor e no escritório. Onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor em cada luz. De Mercúrio, vejo as lumes do teu olhar, passas praças viados, nem te lembras de voltar, de voltar. De voltar, no corcovado. Que o Senhor Jesus conforte o coração de todos os familiares da Panusa, seus filhos, seus amigos. Descanse em paz, querida. E se foi maravilhosa e vai ser sempre lembrada como esta pessoa encantadora, linda e de muita paz. Um beijo de uma fã que gosta muito de você. Tchau, querida. Deixe o comentário de vocês. Eu vou responder todos, tá? Deixe seu like também. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.